Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos ao canal Mundo dos Discos. Vou falar agora sobre um peixe, que foi novidade que chegou aqui na loja. A galera toda pegou, o Mr. Beta pegou um monte deles capaz de tirar cria. E ele levou uns que estavam se roscando ali. Já vou dar logo um spoiler, já já pode vir vídeo aí daqui a pouco dele com esse peixe tanto filhote. Foi um pedido do Shake, pô, como é que a gente tá vendo, importante. Shake Abilab Longa. É o cara que fez o pedido. Então, olha aí, tem até Shake assistindo o canal, vai vendo aí, galera. Shake Abilab Longa. Ele pediu uma fala do Peixe Cachimbo. Então, essa foi a novidade, né, que a gente trouxe esse mês aí pra loja. Peixe Cachimbo tá acabando. Quem quiser, vem pro Mundo dos Discos, que ainda tem uma meia dúzia só. Depois, sabe, sei lá, quando esse cara vai aparecer de novo. Tá, dada aí a dica agora. Antes de tentar pensar e comprar esse peixe, assiste esse vídeo que eu já vou dar o papo reto de como é pra manter esse peixe acólico, que não é fácil, beleza? Não é peixe pra iniciantes. Peixe Cachimbo é o nome dado a uma série de peixes, mas várias e várias espécies de peixe que significa índios, que são os peixes que são da família do cavalo marinho. Tá, é a mesma família. Tem peixe dessa família na água doce e na água salgada. Esses que estão aqui na loja são do gênero Micropes. Cropes Brachyurus. Essa espécie que a gente trouxe, é o Micropes Brachyurus. O Micropes Brachyurus, ele é um cara que tem a distribuição cosmopolita. O que isso quer dizer? Ele é encontrado em todo o mundo. Então, tem desse cara. Na América do Norte, na América do Sul, na Oceania, na África, na Ásia. Por quê? Como eu já disse pra vocês que ele veio, ele é da família do cavalo marinho. Quer dizer que é um animal que um dia teve um ancestral comum que era marinho. E ele acabou entrando pelos estuários e começou a viver naquela faixa ali que é água doce, salgada. E acabou virando também de água doce. Então, tem dele na água totalmente doce, tem na água salobra. E tem os seus parentes lá que são marinhos. Esse que eu trouxe pra cá, o Micropes Brachyurus. Esse cara, ele pode viver até 10 anos, gente. É um peixe que ele não vive, não morre cedo. Geralmente, a gente que mata ele cedo, não consegue alimentar. Mas ele, na natureza, ele pode viver até 10 anos ou mais. Esse cara pode chegar até 22 centímetros de comprimento. Ele tem uma... O que é mais marcante nele é a forma dele cilíndrica. Aquela cabeça de cavalo marinho. PH pra esse cara? Entre 7,2 e 8. Vou falar que eu tô mantendo aqui pro PH 7.0. Tá beleza. Funcionando direito. Já tá aqui mais ou menos um mês, mais um pouquinho na loja. Tá? Desmorfismo sexual. Dizem que é difícil. Mas também, na literatura, diz que é muito difícil você saber. Mas tem um amigo meu, que é cliente aqui da loja, né? Que é professor de biologia. Saca muito desses peixes. Que ele falou, viu, que é fácil. O macho, ele é côncavo, ele tem o abdômen côncavo e a fêmea é convexo. E tem todo sentido. Por quê? Uma das maiores características desse peixe aí é ser igual um cavalo marinho na hora da reprodução. A fêmea, ela passa os ovos pro ventre do macho e ele fecunda aquilo ali internamente e vai incubando aqueles ovos ali dentro dele. A gente brinca que o macho que engravida. E depois o macho vai e libera os filhotes já natantes, já miniaturezinha mesmo deles, que liberam esses caras aí. Beleza? Então é assim que é feita a reprodução desse peixe. Não existe muito relato de reprodução desse cara em cativeiro. Por quê? Eles precisam, na primeira fase da vida da larva, ela precisa ter contato com a água salobra. Precisa de um nível de salinidade maior do que a água totalmente doente. Então esse animal, ele vive, ele muda quatro vezes do ciclo de água assim. Ele nasce numa água doce, migra pra salobra, passa um tempo na salobra, volta na sua quando ele tá subadulto pra água doce e ele é adulto e fica atualmente na água doce. Então ele faz essa transição aí, né? Da doce pra salobra desde que nasce até a hora que ele volta a estar adulto pra se reproduzir. Esse cara, ele chega com, na maturidade sexual, com cerca de 12 centímetros, mais ou menos. A partir de 12 centímetros ele já tá pronto pra se reproduzir. Vamos fazer o seguinte, ainda tem alguns aqui na loja? Vem comigo que eu vou mostrar. Tô gravando o disco, o vídeo domingo, tá? Então não ligue se vocês verem o aquário um pouquinho sujo, que não teve mais no cansa hoje. Mas vem cá, vem comigo esse peixe aqui, ele é maneiro. Então, pessoal, tá aí o peixe cachimbo. É esse carinha aí. Ó, temos dois exemplares aí. Olha só a carinha de cavalo marinho que ele tem. É muito parecido, né, gente? Muito parecido mesmo. Ó, tem outro exemplar aí em cima. Uma coisa que é muito importante pra falar desse animal, tá? É... A maior dificuldade de manter esse peixe em aquário é justamente a alimentação. Esse peixe, ele não consegue se alimentar, ele normalmente não aceita ração, tá? Não aceita ração, dificilmente aceita alimento congelado. Então, é basicamente ter que ser alimentado com artêmia, náuplos de artêmia, enquetreias, alguns vermes parecidos, microvermes. Eu tô introduzindo aqui o bloodworms nesses caras aqui, pra ver se eles começam a pegar. Então, a maior dificuldade é justamente a alimentação. Por isso que é um peixe que eu não recomendo pra aquarista iniciante. O ideal pra vocês manterem esse peixe aqui, né, o tempo que ele consegue viver e que vai ser bom pra ele, é ser num aquário monospécie. Né, ou seja, um aquário só com eles. Ou com pequenos crustáceos aí que não vão fazer mal a ele. Por exemplo, a lagosta flutradora que tá ali atrás, que também se alimenta, né, de zooplâncton. Então, se você alimentar ele, a lagosta também vai se alimentar. É, mini arraia, cai bem com ele, cobrinha cule. Né, então peixes que são de boca pequena, não tem agressividade e que não vão disputar o alimento com ele. Né, peixes que nadam muito rápido, eles acabam não deixando esse peixe se alimentar. Né, ele acaba comendo tudo e esse bicho vai definhando e acaba morrendo. Essa aí, na verdade, é a maior dificuldade de manter esse animal em cativeiro. Mas, se vocês tiverem decididos a ter esse animal em casa, tá, é, prepara direitinho o aquário pra eles. Dá pra ver que é um animal sensível, tá vendo? Não vai aguentar um peixe maior beliscando ele, né, vai morrer rápido. Mas, prepara um aquário pra eles, de preferência a monospécie. Ele aprecia bastante planta, né, foca em fazer a alimentação correta. A gente tem dado aqui também os alimentos da Iapiche aí, em conserva, o náupo em conserva, o copé, pô, do cisco, ele tá pegando. Então, quer tentar? Monta um aquáriozinho legal pra ele e quem sabe daqui a pouco vocês vão estar me mandando um vídeo aí, mostrando aí o cachimbo de vocês reproduzindo. Ia ser muito legal mesmo, mesmo, mesmo. Olha que legal. É isso aí, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Deu pra mostrar legal. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, que agora a gente vai fazer vídeo respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Forte abraço aí pra todo mundo, hein. Fica com o cachimbo aí. Fui. Fica com o cachimbo aí. Fica com o cachimbo aí. Obrigado.